Bom dia meninas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Espero que com vocês esteja tudo bem, né? Graças a Deus. Iniciando com vocês mais um vídeo para o meu canal e espero que vocês gostem do vídeo que eu vou postar hoje para vocês. É o primeiro vídeo do meu canal. Deixa eu falar para vocês. Primeiramente o que eu vou pedir para vocês é curtir meu canal, se inscrever, deixar aquele like, tá? Que vai estar me ajudando muito e eu vou estar postando para vocês um pouco do meu dia, da minha rotina da manhã, tá bom? Espero muito que vocês gostem e sem mais delongas, né meninas? Vamos lá, vamos que vamos. Vou mostrar para vocês hoje, tanto que o dia tá lindo, tá maravilhoso, tá perfeito, olha. Tanto que Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso o tempo todo, né? Olha só, que dia perfeito, perfeito. Olha só meninas, muito bonito mesmo, ó. Deus é maravilhoso o tempo todo. Então vamos lá. Aí conforme for passando eu vou mostrando para vocês um pouco do meu dia, né? E me ajude aí, dando aquela forcinha, se inscrevendo, deixando aquele like que vai estar me ajudando muito, tá? E vamos lá. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho das minhas rosas aqui do deserto, que eu amo de paixão. Minha paixão, né gente? Quem não gosta de plantas? Esse aqui é o meu pezinho de couve. Ai, tendo verdura, maravilhoso. Esse aqui é meu pezinho de pimenta, ele tá abençoado. Olha só para vocês verem que gracinha. Olha o tanto de pimenta. Coisa mais linda de Deus, né? Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Olha só, gente, que lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha aqui, essa aqui tá madura, ó. Muito bonita, né? Muito bonita mesmo. E sem contar que ela não arde, gente. É maravilhosa. Olha só, tanto que Deus é maravilhoso. Olha o tamanho desse pé de couve, gente. Que lindo, que lindo. Só um, gente, hein? Olha que lindo que ele tá. Lindo, maravilhoso. Esse aqui é meu quintal, gente. Meu quintal. Tá abençoado, tá vendo? Abençoadinho meu quintal, graças a Deus. Minhas frutinhas, minhas coisinhas que eu gosto de plantar, eu gosto de sempre ter, gente. Olha pra vocês verem que lindas, minhas rosas. Estão maravilhosas. Olha só que lindas. Lindas mesmo. Maravilhosas. Olha tanto que elas são lindas. A primeira vez que elas abriu. Nem conhecia a cor delas, mas eu amei. Maravilhosas. Olha só, gente, essa daqui que maravilha. Linda, ela é dobrada, tá vendo? Essa aqui também eu nunca tinha visto. Ela é linda, ela é perfeita. Maravilhosa. Um solzão desse lindo ainda ajudando, hein? Perfeito, perfeito. Muito bonita. Aqui as minhas outras plantinhas. Olha tanto que tá lindo o dia hoje, gente. Não tá maravilhoso? Tá lindo, né? Lindo mesmo. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito lindo. Lindo, 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 lindo. Sou apaixonada pelas coisas de Deus. Muito lindo. Lindo. Como eu disse, né, meninas? Vamos lá. Sem mais delongas. Hoje a casa tá arrumadinha. Eu só vou dar uma ajeitadinha aqui. Dar uma parridinha. Tá tudo ok. Ontem mesmo eu dei uma limpadinha na casa. Fiz tudo. Tirei a poeira, né? Que tinha pra tirar. Tá tudo certinho. Aí eu vou dar uma arrumada aqui nessas almofadas, no sofá e uma barriga também. Eu quero mostrar pra vocês também que eu enfeitei a minha árvore de Natal. Olha, gente, que linda. Que maravilhosa. Muito linda a minha árvore. Ela é simples, mas eu acho linda. Olha só pra vocês verem que é gracinha. Meus meninos ficam doidinhos pra enfeitar ela e a gente já enfeitou. Eu amei. Agora vamos lá. Vou dar uma barridinha nessa casa. E pra começar outras coisas, né? E do tipo dona de casa é assim mesmo. Tá tudo limpinho, mas a gente tem que estar sempre arrumando pra não desorganizar tudo. Gosto de estar arrumando todos os dias. Mesmo estando tudo limpinho, eu gosto de estar arrumando. Tá arrumando. Tá arrumando. Vai escopar aqui mesmo. Vou estar arrastando muitas coisas não, porque... Como eu disse pra vocês, né? Não tem... Não tem que ter uma lavada, mas... Tá sempre arrumando é bom. Espero muito que vocês estejam gostando do meu vídeo. Se estiver gostando, já vai deixando aquele like pra mim. Me dando aquela forcinha, tá? Que eu vou adorar. Como eu disse pra vocês, sou uma pessoa simples, humilde. E vou estar postando pra vocês durante o decorrer da semana vídeos novos. Vou estar fazendo bolo. Vou estar mostrando minha rotina. Do dia a dia. Tá? Espero que vocês gostem. Então, meninas. Por hoje eu vou estar mostrando só isso mesmo. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu mostro mais coisas pra vocês. Um beijo. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com... Oi, meninas. Deixa eu falar pra vocês. Eu estou indo ali na escola. Mas a minha filha, minha mãe e minha irmã. A gente está indo ali buscar a tarefinha deles. Que todos os dias a gente tem que ir, né? Buscar a tarefinha deles pra eles fazerem. Pra depois enviar. Eu vou estar mostrando aqui eles pra vocês rapidinho. Essa aqui é a minha filha, Yasmin. Fala oi pras meninas, minha filha. Fala oi pras meninas, minha irmã. Essa é minha irmã, Joana. Essa aqui é a minha mãe. Fala oi, mãe. Pras meninas. Oi. E aí a gente vai estar descendo. E depois eu gravo pra vocês. Pra eu chegar lá na escola, tá? Já pegou a tarefinha, a gente vai embora. Beleza, então. A gente vai embora agora. E foi esse aí, menina. Mais um vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada por ter me assistido até aqui, tá? Por ter me acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E eu pretendo estar melhorando mais. Porque é o... Tipo assim, o segundo vídeo, né? Que eu tô gravando. Eu não tenho muito... Costume assim de estar gravando. Mas eu vou aprender pra vocês. Vou melhorar. Não sei editar direito. Não sei fazer direito a capa. Mas eu vou aprender, tá? E vou fazer certinho pra vocês estarem me acompanhando. Tá bom? E um beijo. Muito obrigada por tudo. Por estar me assistindo. Tá? Por todo mundo que me acompanhou. Um beijo pra todo mundo. Fiquem todo mundo com Deus. Porque com Deus eu também vou ficar, né? E dá o like aí pra me ajudar, tá? Firmeza aí, galera. Muito obrigada. Que Deus abençoe todo mundo, tá? E pretendo melhorar mais. Se Deus quiser. Fica com Deus. Fica com Deus.